Paz e Luz! Eu vou convidar você que sabe tocar, que tem experiência ou até não sabe, mas quer participar para entrar nessa equipe, entrar nesse movimento, entre em contato comigo agora! 8823! Eita, 8823, não é? 8828! 719-8828-8008. Então entre em contato comigo para você poder participar desse movimento dos tambores de Miriam. É isso, vai ser aonde próximo sábado? No Flora Mar, vamos ter o Paredão de Som no Santuário do Flora Mar, Regional da Pampúria e vai bombar! É isso aí, Regional da Pampúria, próximo sábado a partir das 8 da manhã, é o movimento, é o resgate às almas, né Davi? O Flash Mob, o Paredão de Som tá bombando! Tá chegando jovens de todo quanto é tipo de lugar! Em nome de Jesus, agora vamos ao movimento do Paredão de Som que tá bombando! Tá amarrado! Tá amarrado! Tá amarrado! Tá amarrado! Todo mundo, o mundo, o que não presta, é o outro que tá amarrado! Aqui Senhor, nós estamos nesta manhã de sábado No centro da cidade de Belo Horizonte, Pai Apresentando agora todas as famílias Apresentando os comerciantes, trabalhadores Apresentando, Pai, essa pessoa que passa por lutas E por sofrimentos Essa pessoa que já bateu em tantas portas Buscando uma direção, buscando uma saída E hoje nós estamos aqui como resposta do Senhor Para a vida desta mulher, para a vida deste homem Para esta casa, para esta família Para um pouquinho, para um pouquinho, para um pouquinho Foi o Davi evangelizando, olha que coisa de louco Olha que maravilha O meu neto maravilhoso evangelizando na rua Olha ele conversando Olha como que ele é sério Nove anos de idade As crianças também trabalham para Jesus no reino dos céus Olha aí Paz e luz Paz e luz É mais um flash mob da regional de Belo Horizonte Que bom, bom Yeah É assim o jovem já é É assim vivendo pela fé É assim que sempre quero ser Afinal de contas, afinal de contas Eu nasci pra vencer Na verdade eu sou de Cristo E até a morte ele venceu Nada pode assustar Quem caminha com Deus E é como... Paz e luz Paz e luz E hoje nós estamos aqui na cidade de Vitória Em mais um flash mob regional que... Vamos criar! Glória a Deus! Paz e luz Paz e luz Aqui é o Santuário Tabarão O movimento hoje do Paredão de Sol E o Paredão de Sol Vamos criar! Paz e luz Paz e luz Somos da regional de Féria de Santana E na campo evangelizar Porque a obra não para Não para não! Iá! Como o Jair gosta aqui na regional Aqui no Estrepo de Goiás Hoje bom Bom Iá! Nós somos a regional do Lá, Boinha! E estamos marcando presença no Paredão de Sol Que bom, bom Iá! Aqui é o Jair Junto com o Projeto Ação Mulher E os Valentes de Davi Do Santuário de Jardim Cristalino E nas ruas Para ganhar almas para Jesus Porque quem evangeliza? São Mulher! Iá! Aqui é o Santuário de Teuflotone O Projeto Ação Mulher Junto com o Jair E os Valentes de Davi Nas ruas evangelizando Iá! Iá! E a obra do Santuário Sede de Uberaba Não para Evangelismo Iá! Vá-se novos! Vá-se novos! Os Valentes de Nova na região de Campinas hoje Vá-se novos! Iá! Só faz festa Quem tem a certeza da vitória Só faz festa Quem tem a certeza da vitória Só faz festa quem tem a certeza da vitória Só faz festa quem tem a certeza da vitória Aqui é o Flash Mob da Regional de Zizimora e o nosso Flash Mob hoje Pompô! Aqui é a região da... Pompulha! Onde viemos aqui no paredão de som que... Pompô! Nós e Luz, Deus Sagrado, só pôs! Nós e Luz! Aqui é a Regional Central, marcando presença no Flash Mob que... Pompô! Iá! Paz e Luz! Paz e Luz! Nós estamos na Regional de Jerusalém indo às ruas evangelizar Iá! Paz e Luz, nossos apóstolos! Paz e Luz! Aqui é o Santuário de São Benedito, juntamente com o Santuário Lagoa Santo, no encontro do Flash Mob que... Pompô! Iá! Paz e Luz, meus apóstolos! Paz e Luz! Nós somos da Regional de Salvador, Bahia e o paredão de hoje... Pompô! Iá! Iá! Todos os que são fiéis ao bom capitão! Onde receber Lourenço? Pompô Galatão! Pompô Galatão! Pompô Galatão! Pompô Galatão! Obrigado.